Olá, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, sou a Louise Milton. Tô aqui pra abrir mais uma caixa minha, direto dos Estados Unidos, aqui pra minha casa. Muito legal, né? Então vamos lá, vamos abrir comigo essa caixa. Nessa caixa aqui tem, basicamente, Ralph Lauren, Disney e algumas coisinhas pra mamãe, beleza? Deixei aqui já um pouquinho abertinha pra facilitar pra gente. E pronto. Aí, foi. Então vamos começar com o Disney. Olha o pequeno Olaf, muito fofo, gente. Gente, vai ser muito fofo, muito fofo mesmo. E Ralph Lauren, camisetinhas polo. Essas camisetinhas foram muito baratinhas, tá, gente? Então, coisinhas muito baratas. A gente não resiste e compra agora pro inverno. É ótimas, beleza? Mais uma camisetinha. Essa daqui, gente, não é. É da Carters, eu comprei na Toya Rose. Aí, agora aqui, ó. Ralph Lauren, camiseta para o papai. Boné para o Davizinho e para o papaizinho. Mais camisetinhas. Pra quem não sabe, Davi ama dinossauro, né? Então, as camisetas dele, basicamente, é de dinossauro. Vestidinhos da Ralph Lauren, gente, tá? Ó, só pra vocês verem. Ralph Lauren. Comprei dois. Um basicão, né? Pra quando tiver festa, alguma coisa, eu já ter vestido. Esse daqui é de uma manga só. E esse outro aqui, gente, eu me apaixonei. Ele é todo de renda. Lindíssimo também, ó. Ralph Lauren. Deixa eu virar aí o tiquitinho pra vocês. Gente, ele é muito pesado. Ele é lindo. Todo de renda. Maravilhoso. E aqui nós temos uma garrafinha. Olha só que bonitinho. O copinho. Aí faz assim, ó. E aí o canudinho, não é fofo? Mais um. Aqui nós temos uma camisola da Disney. Essa camisola, gente, foi muito barata. Essa camisola foi R$3,99. Muito barata mesmo. Linda, né? Olha só. Esqueci o nome desse daqui, gente. Como que é o nome desse? Não, tá vendo? Tá vendo? Eu acho que é isso, né? Ui, que lindo. Nós temos aqui mais uma camisetinha para o papai. Olha. E aqui nós temos alce para mamãe. Sete daqui. Esse é o setinho. Tratamento setinho. Shampoo e condicionador. Aqui nós temos... Isso daqui, gente, eu achei que fosse menor. Mas é bem grande. Aquele potinho pra levar de lanche na lancheira. Levar lanche na escolinha. Ele é bem irresistente também. Vem quatro. Fecha bem também. Eu achei que fosse menor. Mas, ó. Sensacional. Deixa eu botar aqui. Foi. E agora uma palheta. Olha só. Palhetinha de maquiagem para mamãe. Famosos EOS. Muito bacana, né? Aqui nós temos... Mais produtinhos. Rímel. Mamãe precisa de rímel, né? Olha só. Rímel. Base. E aqui é um kitzinho que eu comprei, mas veio num... Num saquinho bem legal. Adorei isso, gente. Gente, olha. Sombra. E aqui tem... O rímel da NYX. Um lápis da NYX. Um batonzinho. Aqui nós temos uma sombra. E para fechar, um batom. E veio nesse saquinho bem bonitinho. Lindo, né? E aqui nós temos... A máscara milagrosa. Três minutos. E a menininha dos olhos. Que são os brinquedinhos da Disney. E a menininha dos olhos. Aqui nós temos a Elsa. O Christopher. E aqui a... Ana. Será que eu consigo pegar os três? Peguei. Os três. Deixa eu jogar pra lá. Olha só. Quer saber como que eu consigo trazer tudo isso? Muito mais? Vou deixar o link pra vocês aqui em cima ou aqui embaixo. E vai ter como vocês trazerem produtos não só pra você, mas pra família inteira. Então acesse o link aqui em cima, aqui embaixo na descrição desse vídeo. E vocês vão ver como compensa. Compensa de verdade. Então acesse a nossa página, veja lá centenas de alunas, a experiência delas. E venha fazer parte da Segunda Importadora você também. Um beijo. Espero vocês na próxima caixa, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.